Aqui é a cozinha, ali tem mesa, ali é onde as pessoas vão lavar a mão, pra comer e tudo. Oi gente, evento beneficente da Graac, lógico que tem que estar a Rádio Metropolitana aqui. Amira querida, como é que você tá amor? Oi Suzy, prazer grande te rever, você é cada vez mais linda, meu amor. E olha, a gente fazendo benefício, que coisa maravilhosa, podendo ser útil. Olha, a gente tem que ter esse lado social, porque senão a gente fica tão pra trás, né? É verdade, Amira. E conta as novidades pra mim da Rádio Metropolitana, tem alguma coisa de nova? Porque eu sou viciada em Metropolitana, gente. Abafa o caso que é casa, banheiro, carro, Metropolitana. Conta a novidade pra gente. Bom, realmente, Metropolitana é sempre novidade. Novidade, yes, é Metropolitana. Mas você é jovem, então é uma Rádio Jovem, é feita pra você mesmo. E pra esse pessoal todo que tá nos ouvindo. Se você quer ser jovem, venha pra Metropolitana, é tão bom. Mas é uma Rádio dirigida pelos meus filhos, Jair e Jacomo. E é uma equipe maravilhosa que eles conseguiram fazer. Então essa Rádio vai longe, se Deus quiser, né? Vai sim, com certeza. Querida, obrigada por você conceder essa entrevista pra gente, pro show VIP. E aí, sorte aí. Amém, um beijo grande, Suzy. Conta, Nancy, o que você tá achando do evento? Bacana isso, né? Nossa, eu acho super bacana. Porque a Graak é uma entidade tão séria. E cuida de um assunto tão sério, que é saúde. A gente sempre tem que dar o maior apoio. Mas, principalmente, eu tô, assim, muito feliz de estar aqui sendo entrevistada por você. Tô muito feliz. Sucesso pra você. E muito sucesso pro evento também. A Nancy é super amiga minha. Então tá, assim, super feliz que eu tô estreando aqui no show VIP. Então, gente, ó. E a Nancy também é dona do restaurante Chinturi. Um dos melhores aqui de São Paulo. Conta um pouquinho, vai, do Chinturi. Eu sei que você não queria falar, mas eu vou querer falar. É, hoje, como era um evento beneficente, eu não quero fazer muita propaganda pra não parecer, assim, que a gente tá querendo aproveitar. Mas, é, eu tô muito feliz. O restaurante tá indo super bem. A gente tá sempre contando com novidades. E a comida japonesa caiu, realmente, no gosto da população. Então, a gente tem mais aqui mostrar tudo que a culinária japonesa tem. E a comida japonesa tem. Querida Paula Claus. Paulinha, como é que você tá? Querida, é um prazer estar aqui com você. A minha amiga tuiteira, né, você. E esse evento é maravilhoso. Eu, como disse no começo do evento, eu tive a oportunidade de conhecer a casa. E foi, assim, um presente conhecer aquelas crianças, a história de cada uma. Ah, você teve lá na Graque, então? Tive, a casa é maravilhosa. Eu fiquei, assim, encantada com o jeito que tratam as crianças. As crianças, é, tendo dor, vivendo tratamento, que a gente já sabe que pra adulto é difícil. Você imagina pra criança. E as crianças com sorriso estampado no rosto, carinhosas, crianças maravilhosas. Então, eu realmente abracei essa causa e não largo mais a casa Ronald McDonald. Que bonitinha. Ela cantou uma linda música aqui. Você tá encantando, tá? E os shows? Como é que tá a sua vida? Rapidinho, fala pra gente. Olha, tudo ótimo, graças a Deus. Eu tenho feito muitos shows. Agora é uma época ótima, super propícia, porque as empresas começam a chamar pra todos os eventos corporativos de final de ano. E eu tô. Eu fiz uma temporada no Passatempo, fiz no Bar Brama e agora eu devo voltar ainda no final desse ano, em outra casa, com uma temporada. Isso aí, Paulinha, sempre agitando, hein, querida? Obrigada, viu? Obrigada a todos. E vamos lá, show, VIP no ar. Um mês aqui e dez dias em casa, um mês aqui e dez dias em casa, até terminar as químicas. Ah, é lógico, no hospital eu não sinto saudade, mas eu fiz bastante amigo aqui, então. Saudade eu senti, sim, mas dos amigos, não do hospital. E da cidade também, do movimento, assim, porque ela é muito parada. Tô, é pra lá. Obrigada, valeu, 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 valeu. Jaque, Jaque da Labona, amor, o que você tá achando do evento, do chá? Como é que você tá achando isso aqui? Apesar, o craque é o craque, né? Eu acho que a gente, como formador de opinião, gente que tá ligado à mídia de uma maneira ou de outra, atores, apresentadores, locutores, a gente entra na casa das pessoas. E, involuntariamente, você acaba se tornando um exemplo a ser seguida, você se torna um símbolo, né? E é importante a gente dar o exemplo das coisas boas a serem feitas, né? Os caminhos bons a serem seguidos. Então, com isso eu não quero dizer que eu tenho uma grande influência, não, mas eu acho que o mínimo de pessoas que me conheçam e que, enfim, observem o caminho que eu escolho pela vida e que possa me usar como exemplo a partir do momento em que eu participo de um evento como esse, um evento beneficente como esse ou como tantos outros que surgem, já surgiram na minha vida, eu acho que cada pessoa que pudesse espelhar e parar um minutinho e falar assim, olha que bacana, acho que eu também vou participar ou vou dar minha contribuição para um evento beneficente. A gente está falando, especialmente nesse aqui de GRAAC, de crianças doentes, crianças com câncer e que chegam em São Paulo, muitas vezes, sem condições que, por si só, não teriam tratamento adequado nunca. E o GRAAC não só cuida dessas crianças, como dá todo o suporte necessário à família dessas crianças. A JAC está sempre ajudando-se em vários, vários eventos que eu vou beneficente, a JAC está sempre lá com a gente. Queria dar parabéns à GRAAC, maravilhoso, o evento está muito bonito. JAC, querida, obrigada, sucesso, amei você na malhação, viu? Que linda, linda, eu chorei tanto quando vi minha amiga. Show VIP no ar. A little less conversation, a little more action and peace. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more pride, a little less fun. A little less pride, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And maybe satisfy me. Satisfy me. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.